A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Mas é um dia também de reflexão. E eu entrei nesse contato porque eu entendo que as mulheres devem ser vistas na sua atividade ou na realidade de vida cada vez mais com notoriedade. E a gente entende que está havendo aí um grande esforço paralelo no sentido de evidenciar o empoderamento feminino, seja através do empreendedorismo, também da política ou em qualquer espaço em que ela possa ocupar. E aí eu entro numa questão que a deputada estadual Ana Campagnolo fez através de uma indicação de um projeto na Assembleia Legislativa esta semana que entra no campo da segurança, onde está realmente uma das maiores preocupações envolvendo as mulheres. Esse projeto de lei, o PL 3 de 2023, determina que as unidades de saúde do Estado devam comunicar às autoridades policiais diante das ocorrências em que as mulheres são vítimas da agressão. E aí, essa é uma parte do projeto que obriga, por exemplo, uma mulher quando vai buscar tratamento numa clínica ou num hospital ou num pronto-socorro e quando o médico, a enfermeira, seja quem for que atendeu esta pessoa, quando ela perceber que foi realmente uma agressão domiciliar por parte de alguém, especialmente de um homem, o médico deve avisar a polícia. Sem mesmo que não tenha permissão da pessoa agredida. Porque muitas vezes ela procura a saúde e pede para o médico não ser, não comunicar, não contar nada e recebe o tratamento e vai embora. E as coisas ficam. Agora está na lei que o médico deve comunicar à polícia, deve então fazer esse comunicado. E aí, a deputada Ana Campagnolo fez um adendo nesse projeto, exatamente, deixa eu ver aqui, eu estou seguindo as coisas do meu blog, que esta inclusão na lei deva ser notificada de forma de comunicação em todos os órgãos policiais, para que haja também transparência na sociedade. Quer dizer, é algo mais ainda para que as pessoas tomem conhecimento, até para que a estatística também possa ser mais eficaz, eficiente, diante dos números dos casos de violência contra a mulher. Pois a legislação, que trata das políticas públicas para o combate à violência contra as mulheres, já prevê, de certa forma, essa comunicação ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público, mas agora também à polícia, principalmente, porque vai dar mais transparência a esses casos. A proposta, inclusive, foi aprovada, na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa, na última terça-feira, dia 5, segue agora para a Comissão, se não me engano, de Justiça, e depois vai para a Plenária. Então, é mais uma segurança a ser dada para a mulher agredida em casos, então, domésticos, envolvendo os companheiros, esposo, namorado, seja quem for, diante disso tudo. E como estamos falando da mulher, Cel, tomou posse, nesta sexta-feira pela manhã, a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, a desembargadora Maria Rócio Luz Santa Rita. Então, ela é agora a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Uns dizem que ela é a primeira a assumir, outros dizem que não, que já teve uma outra que assumiu. Eu, então, fico nessa divergência, não fui buscar esta informação, mas não faz mal. O importante é realmente a participação da mulher também nesse contexto da nossa política e também da justiça eleitoral de Santa Catarina. Ela vai, então, pela primeira vez que se sabe, presidir uma eleição municipal em Santa Catarina. A desembargadora Maria do Rócio é de Joinville e ingressou na magistratura catarinense em 1985 como juíza substituta no Tribunal de Justiça e atuou em diversas comarcas do Estado de Santa Catarina. Fica aí também o nosso registro. Hoje, Cel, eu vou seguir, basicamente, as informações que eu tenho no meu blog, vai alternando aí o assunto, eventualmente, conforme eu for apurando aqui. Também nesta sexta-feira pela manhã, eu acompanhei uma reunião do União Brasil, aqui em Lages, na Câmara de Vereadores, e que contou com a presença do deputado federal Fábio Chioquete, ele que assumiu esta semana, através da indicação do próprio partido, a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Então, ele acompanhou hoje de manhã esta reunião e aí eu quero traçar para vocês o que foi tratado. Conversei com o presidente municipal da executiva do União Brasil, que é o ex-vereador Luiz Marim, que já fez parte do partido progressista. E nesta reunião, além do Fábio Chioquete, outras lideranças, vereadores, participaram. E a novidade é que o partido da União Brasil, em Lages, não quer servir apenas de carona com os demais partidos, quer ser protagonista. E, por isso, recebeu, inclusive, a assinatura do partido do ex-vereador do PSD, o Heron de Souza, ele é vereador, é ex-vereador do PSD. Ele deixou o PSD, aproveitando a janela que abriu agora para a migração dos partidos, abriu nesta última quinta-feira, dia 7, prossegue até o dia 5 de abril, abriu no dia 7 de março, e vai até o dia 5 de abril. Então, o doutor Heron deixou o PSD e entrou no União Brasil e se tornou um dos possíveis nomes para ser candidato a prefeito do município de Lages. Junto com o Heron também estava o ex-deputado estadual, Gabriel Ribeiro, que também entrou nessa disputa para ser o possível candidato do União Brasil, e ainda um terceiro nome que foi ventilado do promotor de justiça, o Lim Marim, também colocado pelo presidente Luiz Marim, que são parentes. Então, essas são as novidades envolvendo este partido, e já que eu estou falando de eleições municipais, eu quero entrar num outro contexto que pode colocar o deputado estadual Lucas Neves também como candidato a prefeito da cidade de Lages. Eu tenho lido em comentários de outros formadores de opinião no campo político de que o Lucas está prestes a tomar uma decisão para ser o candidato. Obviamente, há um outro nome, que é o do próprio vereador Jair Júnior, que já está trabalhando com esta possibilidade. Jair Júnior diz que isso é apenas uma especulação, que o Lucas não vem, porque, inclusive, ele já declarou aqui, num programa em que eu gravei, que ele não será candidato a prefeito, pelo menos agora, que ele pretende fortalecer o seu trabalho no campo político, dentro da Assembleia Legislativa, adquirir experiência, até porque ainda é um jovem, 32 anos, o Lucas teria muito tempo para poder atuar com a intenção de ser candidato a prefeito na cidade de Lages. E eu também entendo que a experiência dele na Assembleia Legislativa e depois buscar uma reeleição vai deixá-lo bastante fortalecido para um futuro próximo ser um candidato a prefeito. Mas, seja como for, está nessa indecisão, nesse pensamento, diante de uma possibilidade, e as pessoas estão colocando isso como alternativa, e o Lucas deve, então, ser candidato a prefeito. Obviamente, ele vai conflitar com outros candidatos de nome, como o próprio Eliseu Matos, eu vou falar, inclusive, dele daqui a pouco, e também com a deputada federal, Carmen Zanotto, hoje secretária de Estado da Saúde, que deve aportar em Lages, agora, no final de março, início de abril, porque ela precisa desincompatibilizar do governo para poder assumir, então, a candidatura à prefeitura de Lages. E aí, então, se tornariam os principais nomes, e a gente não sabe exatamente como ficará essa composição, porque Lages terá outros nomes também para a prefeitura, incluindo partidos de esquerda, que deverão lançar um nome entre o PSOL, PT, entre outros partidos também ligados à esquerda. Então, são essas questões que a gente vai colocar para vocês, eu vou continuar falando de política, ainda no âmbito municipal, logo depois do nosso intervalo comercial. Tá bom? Dois minutinhos, a gente volta. Até já. O futuro é uma questão de escolha. Essa escolha começa com nossos pais antes de darmos o primeiro passo na relação com outros seres humanos, nas brincadeiras que temos e nos lugares onde estamos. E são estes momentos que despertam para diferentes possibilidades. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Muito bem, amigos, estamos de volta, então, com o tema livre, segunda parte do nosso programa. E antes de nós voltarmos a trabalhar o assunto da política, eu quero fazer aqui um registro ligado ao turismo serrano. Primeiro, começou na semana passada, teve a abertura da décima vindima de altitude no município de São Joaquim. Eu estive lá acompanhando e prestigiando, inclusive, aquele evento, acompanhando os amigos da diretoria do SEBRAE. e uma das coisas que devem ser ressaltadas, algumas coisas. Primeiro, a beleza do espaço em termos de decoração, a organização do evento em São Joaquim, muito bonito, muito bem organizado, com a participação de 19 importantes vinícolas, entre outras empresas que estavam lá presentes. Muita gente, muito turista participando da abertura e degustando do nosso vinho serrano. Mas se transforma também este evento, Céu, a partir do momento que surgem atos e que se tornam atos importantes para a Serra Catarinense. Um deles, por exemplo, por parte do SEBRAE, foi entregue à primeira etapa do processo de certificação da carne frescal de São Joaquim. A quinta IG de São Joaquim, gente, não sei se as pessoas têm noção da importância do que é IG. IG, na verdade, é um produto único, genuíno daquela região, e que ele não tem lugar nenhum no mundo. Isso, para vocês entenderem, é algo muito essencial para uma região, para uma cidade, que tem um produto único e que pode ser exposto e vendido, explorado de diversas formas, junto aos visitantes, principalmente numa região como é a de São Joaquim, que recebe aí dezenas, centenas e centenas de turistas durante o ano. Então, São Joaquim, agora, talvez até o final do ano, ou início do ano que vem, já vai ter a certificação, porque passa agora a ser apreciado pela INPI, que eu não lembro exatamente o que quer dizer INPI, Instituto Nacional de Qualquer Coisa da Indústria, mas, de qualquer forma, esta é a última etapa. Vai ser realmente uma grande comemoração, porque São Joaquim já tem a maçã Fuji, tem os vinhos de altitude, o queijo serrano e o mel melato de Bracatinga. Gente, quatro IGs. E ainda quero comentar alguma coisa, porque São Joaquim não está sabendo aproveitar o paralelo disso tudo. Não existe uma publicização em São Joaquim com essas conquistas. É um município único, praticamente, do Brasil, a ter quatro IGs, e a comunidade empresarial, gestão política, não está sabendo aproveitar nem para fazer um souvenir, um chaveirinho de maçã, uma camiseta com a maçã, ou com mel de melato, com abelhinha, nada. Até houve uma palestra, esses dias atrás, chamando a atenção para que a comunidade acorde para criar produtos paralelos para intensificar e fortalecer essas marcas da IG de São Joaquim. Outra novidade apresentada naquele evento da Vendima foi ser por parte do secretário de Estado de Turismo, Evandro Neiva, dizendo que a cidade de Bom Jardim da Serra, dentro dos próximos 30 dias, terá por parte do governo a abertura de uma concessão para a iniciativa privada para a exploração lá do mirante da Serra do Rio do Rastro, lá no topo da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, e com a abertura disso haverá uma modernização muito grande com uma nova perspectiva de exploração do turismo lá em Bom Jardim da Serra. Isso deve acontecer nos próximos 30 dias, então imaginem o quanto isso vai fortalecer. E uma outra novidade também que não foi muito propalada, mas que foi difundida durante a Vendima, foi a marca Serra Catarinense, que será lançada no próximo dia 18 no mercado público em Lages, e todos os produtos inerentes da Serra Catarinense, envolvendo turismo, desde que seja uma cuia, um vinho, a própria maçã, vai ter um selinho chamado Serra Catarinense. O turista, quando visitar a região, ele vai dizer eu estive na Serra Catarinense. Depois ele vai dizer qual município, você esteve lá na fazenda em Capão Alto, na Serra Azul, se esteve aqui em Lages, numa outra fazenda, ou se esteve em São Joaquim, aí ele vai especificar o nome. Então está nascendo o selo Serra Catarinense, e a gente vai dar todo o apoio e o suporte para isso. E ainda vou continuar falando do trabalho da Adrel, que eu entrevistei outro dia a executiva e o presidente da Adrel, que é o prefeito de Serro Negro, com boas novidades envolvendo a região dos lagos. Tem coisa boa para contar para vocês. Muito bem, quero então entrar um pouquinho mais na questão da política, pois essa semana o MDB Mulher acabou fazendo uma reunião com as mulheres, já antecipando o Dia da Mulher, e com assinaturas de ficha de algumas pessoas para fortalecer também o empoderamento feminino. lá esteve o ex-prefeito Eliseu Matos, que está já com toda a pompa de pré-candidato a prefeito da cidade de Lages, Eliseu Matos quer voltar com força total. E se filhou a Rita Lang, que será candidata a vereadora pelo MDB, que é entre as mulheres, e a Rita Lang, já em 2016, ela foi candidata a vereadora quando recebeu naquela ocasião 996 votos, mas não foi eleita. Então está aí uma grande força para o MDB. Como eu disse para vocês que a gente está trabalhando os assuntos aleatórios dentro do meu blog, o próximo assunto que aparece aqui é com relação à venda dos ingressos da Festa Nacional do Pinhão do lote promocional que começou nesta última quinta-feira, são dois dias de lote promocional, e a venda de ingressos superou a 15, 20 mil ingressos somente no primeiro dia. Coisa de louco, filas gigantes. Minha filha esteve lá comprando ingressos, ficou no mínimo três horas uma fila para comprar ingressos para a Festa do Pinhão de tanta procura. Vem aí agora também a venda de ingressos para o lagiano, que também é um valor diferenciado, provavelmente na próxima semana já entram os dias de venda para o ingresso aos lagianos, e a perspectiva da Festa Nacional do Pinhão é de que seja realmente um grande evento, as coisas estão acontecendo devido às atrações, desta vez são apenas duas atrações por noite, nós estávamos vendo três shows numa noite só, era demais, mas agora teremos duas, inclusive com grandes nomes, o Luan Santana e Companhia Inimitada, então a Festa do Pinhão parece-me que esse ano promete, vai ser um grande evento e a gente vai estar acompanhando no dia 23, céu, vai acontecer num sábado desta vez a escolha da realeza, das duas princesas e a rainha, fechou já o grupo, tem mais de 30 meninas, agora vão selecionar 12 dessas meninas, e no dia 23, sábado à noite, já está marcado, céu, você anote na tua agenda segunda-feira a gravação com a realeza, a gente sempre tem gravado porque acontecia sempre na quinta e coincidia que na sexta eu tenho o meu horário de gravação, e aí elas vinham sempre na sexta de manhã, desta vez elas vão vir na segunda porque vão ser eleitas sábado, a não ser que você abra as portas aqui domingo, mas não, não tem nada a ver, na segunda-feira então a gente vai gravar com a realeza, já está combinado, já conversei com o pessoal da fundação. Vamos voltar de novo para a política, eu quero contar uma coisa que eu achei muito interessante essa semana, pois a deputada catarinense Caroline Detoni, ela entrou para a história em Santa Catarina, ela conseguiu ser eleita nada mais, nada menos que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, imaginem o pandemônio que está o Congresso, a Câmara dos Deputados com uma direita, uma pessoa ligada a Bolsonaro lá no Congresso e a turma da esquerda, do Lula, do PT, estão querendo anular essa eleição, dizendo qualquer coisa, tentando, tentando, como é que pode se dizer, tentando manchar a imagem da deputada com memes, com notícias falsas nas redes sociais, coisa de louco, porque, de qualquer maneira, o poder que tem a presidente da Comissão de Justiça e Cidadania é muito grande. Ela pode, inclusive, decidir, por prosseguimento ou não, de pedidos de impeachment, até mesmo do presidente Lula. Então, vocês imaginem como é que está o pandemônio dentro da Assembleia, dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, com a escolha da Carolina Detone. e ela, como quem, não é só a Detone, ela a Detona. Ela é uma das deputadas mais ferrenhas da ala direita dentro da Câmara dos Deputados. E ela tem feito, realmente, uma defesa das premissas da direita muito forte. Então, dentro da Comissão de Justiça, agora, esperem para ver o que essa mulher vai fazer. não quer dizer que ela vá perseguir A, B ou C, mas ela vai fazer um trabalho muito correto, muito ferrenho. E quem estava na presidência antes era o deputado do PT, o Rui Falcão. É isso mesmo o nome dele? Acho que era o Rui Falcão, o nome do... É, Rui Falcão, que era o que ocupava o cargo. Ela substitui ele agora. Então, são coisas que a gente está acompanhando. E eu conversei rapidamente, esta semana, conversei com o ex-senador Raimundo Colombo, ex-governador Raimundo Colombo também, ele estava fazendo uma caminhada na rua, e perguntei a ele como é que está o andamento do processo, daquela história da possibilidade do senador Jorge Seyfe vir a ser caçado e tudo mais, por abuso de poder econômico na campanha passada, e como Raimundo foi o segundo colocado, ele tem, então, a possibilidade de assumir a vaga de Jorge Seyfe. Tem uma decisão do Supremo de que vai ter que ter uma nova eleição, mas a eleição não acontece da noite para o dia, vai ter que ser marcada e tudo mais, podendo vir a ocorrer no próprio, se caso o Jorge Seyfe for caçado, no dia das eleições municipais, então Santa Catarina poderá estar elegendo um novo senador nesse dia, caso seja caçado o Jorge Seyfe, e esse processo deverá estar estourando dentro de uns 30, 45 dias, pois se ele for caçado, Raimundo Colombo assume, então, a condição, nem que seja por um período, e depois desse período, então, ele teria que se candidatar, também, ao Senado se houver eleição, né, então ele disse que as coisas estão por acontecer, até porque Raimundo Colombo foi sondado para ser candidato a prefeito da cidade de Lages, coisa que ele se atirou longe desta possibilidade, não quer nem pensar em ser candidato a prefeito na cidade de Lages, imagine só, depois de ter sido governador, senador, já foi prefeito por duas vezes, e de repente voltar, e vai que o homem perde, acaba a carreira política, porque você perder uma eleição para senador, é uma coisa, agora, voltar para as origens para uma cidade e perder uma eleição para prefeito, aí você vê como é que fica a situação, então, nós estamos aguardando, e existe também a possibilidade, daí, nesta provável eleição, de nomes do PT, nomes do PL, e pode surgir aí uma própria Caroline Detone ser candidata ao Senado também, e levar que o PL em Santa Catarina, o Partido Liberal está muito forte, né, há um, hoje no Estado de Santa Catarina, um levante, digamos assim, de 70% para a direita, vocês sabem disso, isso não é conversa fora, é realmente parte de uma estatística, Jorginho Mello foi eleito com mais de 70% dos votos, então, é fato, e isso, então, pode levar um candidato do PL também às eleições só na substituição de Seif, mas um outro candidato do PL ser eleito também ao Senado, então, não vai ser uma tarefa fácil para Raimundo Colombo se ele for candidato também ao Senado, porque outros grandes nomes da política catarinense podem aí surgir, então, são coisas que a gente está acompanhando, e tem a possibilidade também do senador Sérgio Moro por outros problemas envolvendo uma história em que ele foi candidato inicialmente a presidente, fez um investimento grande naquela época já para presidente e que teve também um certo abuso econômico quando ele decidiu deixar a candidatura a presidente e passar a ser candidato pelo Paraná ao Senado e acabou, claro, sendo eleito, mas aí também envolve uma briga política muito grande entre ele e a esquerda principalmente com o presidente Lula que prometeu inclusive a gente acompanhou em alguns comentários de vídeo que ele praticamente se vingaria então a cassação do Sérgio Moro que foi o juiz da Lava Jato também deva acontecer E ainda dentro do MDB de Lages houve também mais um movimento esta semana com a filiação para suas fileiras do ex-vereador João Cardoso uma pessoa bastante atuante polêmica inclusive bastante crítico da atual administração e vai buscar também a eleição para a Câmara de Vereadores de Lages Como se vê os partidos estão extremamente se movimentando o MDB não está fraco vem com tudo Eliseu vem forte para a Prefeitura de Lages e aí nós teremos então uma polarização talvez entre alguns nomes como o do Eliseu Matos Sivir Lucas Neves e Carmes Anoto três nomes extremamente fortes para as eleições do município de Lages e aí a gente não sabe o que pode acontecer e a gente imagina que essa polarização poderá dar muito o que falar e ainda vou ficar nessa expectativa vou questionar o deputado Lucas Neves para ver dessa possibilidade na verdade ele não está negando o céu não está negando e para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje o vereador Agnello que poderá ser o candidato pelo PSD do município de Lages está sendo trabalhado Agnello Miranda é o único nome que mais ou menos desponta para ser candidato à Prefeitura que o PSD está alijado de bons nomes conseguiram acabar com as lideranças do município de Lages dois grandes nomes simplesmente tomaram conta do PSD hoje eles não têm sequer um nome para lançar no município de Lages tinha o Raimundo de novo que também é um dominador do partido o prefeito Antônio Seron mas os nomes menores o vereador Gerson Agnello Doutor Heron todos eles foram sacrificados hoje não tem um nome sequer e talvez eles tenham que atuar como coadjuvante nessas eleições para tentar permanecer no poder Agnello Miranda apresentou um documento nesta semana falando da segurança das escolas municipais eu achei que o município de Lages estava ausente disso tudo mas a Câmara de Vereadores trabalhou através da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Segurança nas Escolas fez um diagnóstico em todas as escolas com relação às deficiências em termos de segurança e ele apresentou um relatório completo agora com essas deficiências cabe então ao Executivo agora pegar esse relatório e implementar práticas de segurança nas escolas municipais de Lages para evitar qualquer tragédia futura inclusive essa semana morreu a polícia acabou matando um adolescente numa cidade que teoricamente estaria também pronta a invadir uma outra escola e assim por diante e impediu uma grande tragédia então essa temeridade precisa ser levada a sério e Lages eu quero parabenizar esta comissão através do vereador que é o Prequê presídio o Agnello Miranda com relação a este relatório que ele apresentou esta semana e tomara que o município pelo menos tome conhecimento e aja e adote algumas ações implementando seguranças nas escolas municipais de Lages terminou meu tempo céu grande abraço para vocês todos na próxima semana então a gente está de volta com mais um tema livre até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto